e eu preciso falar com vocês é na verdade nada sério não é só porque eu queria já queria fazer um vídeo assim algum tempo eu vi a iu fazendo isso e o forever também fez isso eu acho que é um estilo de vídeo legal de eu conversando com vocês sobre as coisas que estão passando pela minha cabeça do que eu quero trazer para o canal beleza então vamos lá para vocês entenderem melhor a minha mente do que está acontecendo o primeiro hoje é tem uma rede no pocket morris só que eu não vou poder fazer o ar que eu tô viajando daqui a pouquinho então eu tô gravando esse vídeo nove meia da manhã é meio dia eu vou estar na estrada então eu até tem que gravar esse vídeo então não vou poder fazer essa live é dessa rede é agora mas eu vou tentar gravar um vídeo é da rede beleza fazer um vídeo dessa rede mas isso aí eu não vou prometer eu vou tentar outra coisa que eu queria falar com vocês equipe eu quero começar a fazer mais lives e lives de jogos variados porque o meu objetivo com esse canal não é só um canal de pouco de morris com um canal de um jogo específico meu objetivo desse canal esse é um canal de variedade de coisas que eu gosto de jogar de trazer para vocês então eu eu quero trazer aqui bastante minecraft que é o que eu mais gosto é pouco de morris eu quero trazer inclusive eu quero que vocês deixem nos comentários porque pouco de morris eu realmente eu tô um pouco sem ideia entendeu tirando as partes de tutoriais que isso é eu quero trazer ainda também mas eu só quero espaçar um pouco porque eu não quero que pareça que meu canal um canal de tutorial ele é um canal de entretenimento né e então queria ideias de vocês o que vocês gostariam de ver desafios no pocket morris igual eu fiz de derrotar o o fosso de combate com um único morris derrotar o conselho com um único morris é o seu a capturar morris capturar 50 morris em uma hora é qualquer coisa assim deixem nos comentários o que que vocês querem ver outra coisa deixe também nos comentários eu até fiz uma enquete no canal outros jogos que vocês querem ver no canal que eu quero também trazer jogos variados aqui que vão ser sei lá vai ter um vídeo e olha lá e quais jogos vocês querem ver e o que vocês querem ver muita gente fala que é ver o box fritz é que é um rpg de one piece dentro do roblox mas eu não sei o que que eu poderia gravar de box fritz talvez só o meu início é ou alguma coisa que é mais interessante eu não conheço muito jogo então às vezes tem algum desafio que seja bacana eu fazer com vocês queiram ver beleza e outra coisa que eu queria falar com vocês é que agora eu quero começar a dar mais vantagens para os membros aqui do canal sem tirar vantagem dos inscritos então eu falo isso na última live mas qual que é qual que é a minha ideia a minha ideia é que o antes como é que funcionava eu tinha live sobre rodas que era uma live de jogos variados e a gravação dessas lives mais ou menos uma semana depois ela sumia do canal e ela ficava disponível apenas para membros só que eu acho isso um sistema meio chato porque vocês perdem a gravação dessas lives sobre rodas que eram para ser lives é que todo mundo assiste entendeu e aí qual que é a minha ideia é que agora as lives sobre rodas vão ficar públicas para todo mundo sempre inclusive eu vou pôr as que então é para membros eu vou deixar os públicas é e eu quero fazer uma vez por mês uma live só para membros e essa live os membros vão escolher é o que que eu vou jogar ou o que eu vou fazer não precisa nem ser jogo beleza pode ser reagir a um vídeo sei lá qualquer coisa assim e eu acho vai ser bem bacana que eu acho que vai ser uma forma de da gente premiar melhor os membros e e é isso então se você a primeira live de membros vai ser no dia 6 sábado é próximo sábado é então se você quiser participar seja membro e também já pode deixar sugestões aí no chat mesmo que você ainda não seja membro do que você acha legal de eu fazer nessa live de membros e eu vou fazer isso uma vez por mês beleza a é essa beleza e é isso me deixem sugestões de vídeos eu tô numa época que eu tô meio sem ideias mesmo do que gravar sabe é então esse passando o problema de eu produzir conteúdo eu também passei uma semana aqui que minha energia tava caindo três vezes ao dia então tá impossível de fazer live e vídeo também tava complicado é e é isso vai continuar o trailer city aqui é que é a série de minecraft e eu quero começar também uma série hardcore de minecraft que isso vai ser um projeto bem bacana que eu quero jogar em live e em vídeos com vocês então é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu eu queria agradecer que todos vocês cara é tem muita gente acompanhando é muito legal toda vez que abro live eu posto um vídeo que eu vejo o comentário de vocês é realmente muito gratificante obrigado e vamos lá cara é a intenção minha é entrar numa nova fase do canal em que eu quero ter conteúdo com mais frequência mais variedade e eu conto com vocês para me ajudar nessa nova empreitada rumo aos 100 mil inscritos pegar aquela plaquinha aí ó bala então bora lá vamos mostrar que a nossa comunidade é forte pra caramba até mais